O jogo virou de tal forma que agora o outro candidato, Rogério Marinho, já estava na frente. Muito provavelmente seria ou será eleito presidente do Senado. Mas aí eu leio essa notícia. De acordo com a notícia, Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes estão ligando para senadores e pedindo para que eles votem no Pacheco. Agora eu quero te explicar a gravidade disso. Eu torço para que não seja verdade. Porque se for, não existe mais Estado Democrático de Direito nem Constituição. Os ministros do STF que têm em suas mesas, debaixo do seu comando, a prisão ou liberdade de vários senadores que estão em inquéritos estão ligando para os senadores e pedindo para que eles votem em uma determinada forma. Estão retirando desses senadores a sua obrigação eleitoral com a sua base, com aqueles que os elegeram, e os colocando como sujeitos ao medo de serem presos ou colocados em inquéritos. Preste atenção. Juízes que têm o poder de prender senadores estão ligando para eles, pedindo para que eles votem no Pacheco. Pedindo para que o Marinho não seja eleito presidente do Senado. Isso é um caso tão sério que está até previsto no crime de impeachment, nas leis do impeachment. Artigo 39, leia comigo, artigo 39, parágrafo 3, né? São crime de responsabilidade de ministro da Suprema Tribunal Federal, ação ou função político-partidária. Ou seja, ministros do STF não podem interferir na política. Eles não podem interferir nas negociações, nas articulações, e principalmente na eleição dos presidentes das casas. Porque ao fazer isso, eles estão deletando, e essa é a palavra, deletando o povo da democracia. Obrigado.